Amor 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 Não chamou o meu café, não chamou a café Minha vida, dia que amei Morrida, como se me abrindo Contava que brida, baby Pra fazer tudo, fazer tudo Oh, 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 oh Não chamou o café Oh, 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 oh Não chamou o café Minha vida, dia que amei A gente morrida Tu são caminhos A gente morrida Baby, pra fazer tudo Fazer tudo, favor Fazer tudo, favor Fazer tudo, favor